Deixa eu ver Aqui ó Vou botar só um tapetinho pra vocês não machucarem Ah, vou botar um tapetinho Vai que ela caiu no seu braço aí Mas eu não vou ter dó não, beleza? É só pra não machucar o cotovelo Não se não é, é responsabilidade Bora lá Você não precisa ter dó de mim Por causa que eu não vou ter dó de você No mercy Entendeu? Não fica rindo não, fica sério Não consigo, vou ficar sério te olhando Você faz descolorização Fácil Do cabelo aqui ó Vamos lá, isso aqui é pra disfarçar Do oponente né Eu tô ligado que o oponente fica de olho nos seus cabelos aqui Enquanto isso aí ganha dele Mas isso já tá pombando né minha filha E você já tá com a mão aqui, olha como ele já tá com a mão aqui Já tá roubando com o pulso Olha lá, a galera vem até ver aqui Olha, e aí, beleza mano? Veja bem devagar Bem devagar, humilha bem devagar Humilhar ela bem devagar? Eu acho humilhar bem devagar Você já viu aquele filme que o cara faz assim, o moleque? É o Falcão O Stallone né? Eu já tô sentindo aqui uma potência Tá, 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 tá um clio É pra contar de um até três ou não? Quem conta aí? Três, dois, um, ok? Espera, não, espera Vamos aqui ó Não, conta normal É já tá roubando já aqui ó Vou falar três, dois, no um vocês começam, ok? Cara menino Vamos lá Um Três Dois Um Vamos Júlio Eu tô bem Foi força Júlio Foi força Júlio Eu tô brincando só mano Eu sei que você tá brincando Agora é mais sério Agora é mais sério Aqui tá vermelho, Júlio O que tá acontecendo? Tá quente aí? Pega com a outra mão Júlio Eu tô cansado já Tenta com as duas Ah não Eu Sério? Nossa, eu fiz força muito? Eu deixei? Gente, eu tava não tava aguentando de sorrir Você nem fez força né? Eu ia perder de tanto sorrir Obrigado Vem aqui finalizar comigo, vai Que é o próximo É